Cara, essa realmente eu não entendi. É uma meia, uma meia, no qual deixa o pé feio. Cara, mas qual mulher quer ter o pé feio? Tudo bem, conheço várias mulheres com o pé feio, não precisa nem de meia. Mas para que isso, senhor? Para qual finalidade? Tipo, olha muito bonita, né? Muito assediado, o homem olha, nossa, que pé feio, ó. Será que é por causa disso? Eu também não entendi o porquê. Mas realmente bizarro, muito bizarro. Próximo.